Gente, ontem um jovem de 20 anos foi preso por tentativa de homicídio em Poços de Caldas. Para a polícia militar, ele assumiu que queria matar a atual namorada da ex dele. Para isso, ele usou uma faca. A vítima de 20 anos teve seis perfurações pelo corpo, incluindo duas facadas na cabeça. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade. Para a polícia, a ex-namorada do suspeito disse que o namoro de cinco meses terminou porque ele sempre foi muito ciumento. Quem vai contar melhor essa história para a gente? A Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Foi nesse condomínio de prédios, no Jardim Tamaraty 5, na zona leste de Poços de Caldas, que um rapaz de 20 anos tentou matar uma jovem da mesma idade. A tentativa de homicídio foi durante a madrugada, já do primeiro dia de 2024. Muitas pessoas ainda celebravam a virada do ano quando o servente de pedreiro resolveu agir. Ele, que apenas dois dias foi morar no mesmo condomínio de prédios da ex-namorada, deu uma desculpa esfarrapada ao bater na porta do apartamento onde mora a ex dele com a mãe dela. Ele foi pedir um cobertor emprestado, mas também alegou que estava com sede. Foi nessa hora que ele se aproveitou, foi até a cozinha e pegou uma faca que estava dentro da pia. Depois foi até a sala e não pensou duas vezes para esfaquear a atual namorada da ex dele. Quando os policiais chegaram no prédio, encontraram o suspeito sentado na escada. Ele, segundo a polícia, estava aparentemente calmo. O jovem afirmou que a ideia dele era matar a atual namorada da ex. Ele também alegou que está enfrentando problemas psicológicos e que estava, sim, com muitos ciúmes do novo relacionamento da ex-namorada dele. Já essa jovem, que tem 17 anos, contou para os policiais que o namoro dos dois durou cerca de cinco meses e que teria terminado há cerca de uma semana. O relacionamento chegou ao fim porque ela já não aguentava mais os ciúmes desse jovem. A jovem, atacada por facadas, foi levada para a Santa Casa. Ela teve seis perfurações pelo corpo, sendo duas na cabeça, uma próxima ao pescoço, uma no seio, uma no antebraço e outra na mão. Ela estava consciente quando conversou com os PMs no hospital. Para eles, a jovem contou que mora em Santo André, no estado de São Paulo, e estaria passando uns dias na casa da namorada em Poços de Caldas. O jovem foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça. A polícia civil abriu uma investigação para apurar o caso. Olha, gente, o rapaz está muito jovem ainda, mas mesmo sendo jovem, preste bastante atenção. Você tem que aprender, ou peça para algum adulto aí da sua família ensinar que o homem não pode ser dono de mulher nenhuma. Você não pode achar que namorou cinco meses e não deu certo, separou, que é tua, que é propriedade particular. Não é assim que funciona. Tenha um pouco mais de respeito pelas mulheres. Pegou uma faca e tentou, você vai responder para o tentativo de homicídio. Ah, é menor de idade? Beleza, vai ficar em liberdade? Tá, mas já vai queimar o filme por aí. Ou você acha que alguma outra mulher vai querer se relacionar com você durante um bom tempo? Saber que é uma pessoa possessiva, ciumenta e que tem coragem de dar seis facadas a uma mulher, inclusive duas delas na cabeça. Mas, para para pensar, é muito melhor, muito melhor separar, ficar triste, chorar por conta da ex e arrumar uma nova namorada do que ter que ir preso, parar no Marcelo com mais 28 homens abraçadinhos, um do lado do outro. Tá bom? Pensa nisso. Pensa nisso.